Fala Interneticos, tudo bem? Aqui é o Calaveira, lá do JurassicCast. Aqui é o JurassicCast, deixa eu fazer igual o Michael Jackson. Caraca! Olha só, o que eu estou fazendo aqui, Interneticos? Eu estou aqui em Brasília, mas eu estou... Óbvio que eu estou aqui em Brasília, né, Mioti? A gente não tem dinheiro para sair de Brasília. E eu estou aqui na frente do Hotel Mercury, para entrevistar a atriz Ludmilla Rosa, do filme A Beira do Caminho, que é o novo filme do diretor Breno Silveira. Então vocês vão assistir agora a entrevista com a Ludmilla, simpaticíssima, gravidíssima também, né, Mioti? E foi muito, muito gentil estar recebendo a gente aqui no hotel para falar um pouquinho dessa nova obra que eles lançaram no cinema, beleza? Eu costumo dizer que eu sou de teatro, mas eu já estou quase mudando isso, porque eu tenho gostado tanto do cinema e tenho feito mais cinema também. Então, na verdade, assim, eu falo de teatro porque a minha formação e a minha experiência maior é no teatro, mas eu acho que é bom trabalhar em tudo, sabe? A linguagem muda, a preparação muda, mas a essência mesmo, porque eu quero que os personagens que eu passo, seja teatro, televisão, cinema, circo, pressa pública, qualquer lugar, eu quero encontrar a verdade de cada personagem. Eu quero que ele tenha integridade, assim, né, que eu consiga dar camadas como um ser humano merece, como um ser humano tem, de me ser chapado. Então, essa é a essência, é isso que eu busco. Agora, o tom que isso vai ser, como é que eu vou preparar o meu corpo, a minha voz para que isso aconteça, aí vai variar do veículo para veículo, né? Aí varia, porque depende não só do veículo, se for teatro, cinema ou TV, mas também da história que está sendo contada, né? Não é só o porquê teatro, que é cinema, mas aí que história é essa que está sendo contada, qual é o tom desse, de determinado filme, de determinada peça. Então, é uma miscelânea de coisas. Então, a gente pode dizer que a experiência em voltar a fazer cinema depois do CGI em que Deus quiser, foi maravilhosa. Ah, que maravilhosa, foi ótimo, porque não podia ser melhor, porque... Primeiro, porque eu tive dois grandes companheiros de cena, né? O João Miguel, que é um grande ator e é meu amigo desde a adolescência, que eu sou baiana também, então foi muito bom a gente se encontrar, assim, trabalhando, a gente já queria isso há muito tempo e não casava, já tínhamos vários projetos juntos que não se encontravam, então foi ótimo a gente se encontrar realmente trabalhando em cena. E a Dira, que também é uma atriz, né? Que tem muita experiência de cinema, uma atriz muito generosa, então foi imediato o nosso entrosamento. E a química de vocês três realmente tá impressionante, né? É, eu acho que isso aconteceu genuinamente, assim, eu tenho esforço e como dá pra ver isso em cena, sabe? E isso é um mistério, né? Por mais que a gente estude, que a gente pense em um personagem e tal, a gente chega no set e fala, vai rolar ou não vai rolar? E eu costumo dizer que eles são atores que a gente olha no olho e vai embora, sabe? Não sabe pra onde vai, mas vai embora. E é tão bom quando isso acontece porque existe confiança, existe jogo, né? De você correr riscos quando você tá atuando, eu acho que tem que correr riscos, a atuação fica numa camada mais inferior. E quando você tá nesse lugar, que é arriscado, junto com o outro, aí pode acontecer qualquer coisa. E aí é bom. E aí quem sabe ainda a gente é o público. E aí o público capta isso, de alguma forma. É bom, o filme, a gente sabe que o filme, ele tem uma forte ligação com as músicas do Roberto Carlos. Sim, sim. Praticamente, a música do Roberto conta uma boa parte do filme, enfim. Você tem alguma música favorita do Roberto Carlos que você goste, que você queria que tivesse até entrado no filme? Eu tenho uma música que eu amo do Roberto, que é a Estrada de Santos, que não tá no filme. Ah, está. Eu não sei nem se o nome é esse, mas... Eu sei, sim. Eu adoro. Mas tem muitas músicas. Uma das músicas que eu mais gosto é a nossa canção, que eu acho que eu... Não sei se eu já gostava antes, agora eu já não me lembro mais. Ou se eu comecei a gostar mais por causa do filme, porque é linda essa canção. A Vanessa da Mata é o que interpreta no filme, de uma maneira também muito linda. E aí essa, por causa do filme também, marcou essa canção. Eu ouvi muito o Roberto Carlos. A coisa que eu mais fiz pra me preparar desse filme foi simplesmente ouvir o Roberto Carlos, porque ele me dava tudo que eu precisava. E justamente porque a gente perguntava agora, como é que foi o processo? É, foi isso assim. Eu fiz a leitura com o Breno, com o João, e a gente começou um pouquinho sobre o tom do filme. O Breno tem uma direção muito emocional mesmo, ele quer, né? É uma característica dele, né? Desde os dois filhos, dos outros filhos... A gente percebe isso, né? Que ele vai pela emoção. Então não adianta você intelectualizar demais, não querer explicar demais uma coisa. Você tem que ir pelo meio do caminho que é meio intuitivo, que abre mesmo o seu coração. Então, quando a gente fez leitura e que eles partiram pra estrada, que eu só ia encontrar depois, né? Sim, sim, sim. Durante esse tempo, eu procurei deixar exatamente isso, assim, não pensar muito na situação, na cena, no boteiro, mas me imbuir desse ar, dessa atmosfera. Primeiro do feminino, do feminino que é um arquétipo da delicadeza do feminino, do romantismo sem ser piegas, sem ter esse romantismo banal, né? De resgatar uma coisa do interior também. Não o interior só do espaço físico, de ser uma menina do interior, mas do interior da gente, né? De uma delicadeza, assim... Porque eu acho que a Helena, ela é um dos personagens que traz leveza pro filme, que é mais solar, né? Verdade. O menino também, o Vinicius, que faz lindamente, também traz essa leveza pelo lúdico, porque ele é uma criança, porque a história dele também é difícil, mas ele é uma criança, ele tem um humor maravilhoso, que é o contraponto do João, né? Ele vai amolecendo o coração do João. E a Helena, que é o passado solar, iluminado, né? O grande amor da vida deles. A razão de existir. A razão de existir. Então, eu tinha que entrar imbuído desses sentimentos, que são sentimentos mais puros, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é humana. Ela, enfim, de alguma forma pegou o namorado da melhor amiga, mas tomei muito cuidado, o Breno e todos nós, de não ser uma traição, sabe? De não ser uma coisa, uma estratégia, de não ser uma coisa perversa. Não foi. Aconteceu. Porque na vida acontece isso, né? Aconteceu. É assim. Isso é verdade. A gente que assiste o filme, a gente nota essa relação entre você, entre o seu personagem e o personagem do João, uma coisa muito romântica, mas é aquele romantismo sincero, genuíno. Genuíno. Que não é aquela coisa de cavaleiro, Exatamente. Entre dois seres humanos. É. Eu fiquei trabalhando muito essas coisas que são subjetivas, sabe? Que não são muito palpáveis. Que são bem intuitivas. E o Roberto me inspirou muito, porque ele é muito assim. Ele é muito simples. As canções dele são simples. E as pessoas falam de sentimentos, assim que você fala, meu Deus, é puro, né? Genuíno demais. Mas ele tem também um lado tão profundo. Eu acho que é por isso que ele toca tanta gente. Porque ele consegue ser simples e profundo ao mesmo tempo. Isso é muito raro. Isso é verdade. Você não cair no simplista, ou no banal, ou no piegas, né? Ele consegue juntar essas duas coisas. Eu acho que, de alguma forma, isso está no filme. Isso é uma inspiração muito forte para o filme. E eu posso te dizer que está muito bem com os tuos. Ah, que bom. Eu fico tão feliz. Eu estava até começando com o Brana agora. Ainda bem que a cabine estava vazia, porque deixou de solucionar. A gente se emociona muito. Seu papel de vocês, a atuação de vocês, a gente se explicava, é excelente. Maravilhos. Eu acho que é um filme que a gente chora muito, que a gente sofre junto com esse personagem, mas que tem humor sutil, que é maravilhoso, e que a gente está de cinema com vontade de viver, sabe? Eu sinto isso. Sendo espectadora, eu acho que você passa por uma viagem que às vezes se dolorou, assim, entre os momentos de dor. Mas você não sabe de cinema. Trilígina. Uma vida é difícil. Pelo contrário, você fala assim, nossa, como a vida vale a pena. Pelo menos essa é a minha sensação, como espectadora. É, porque a gente não sabe até onde vai. É, a gente não tem garantia. Porque isso não é uma coisa triste. É uma coisa alegre. Não, eu saí, peguei meu telefone, liguei para minha mulher. Amor, onde você está? Estou aqui. O que foi na sua foto? Exatamente. É muito bom. Assim, eu também saio da... Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, ai, eu quero falar com a minha filha, eu quero abraçar meu marido, quero ficar com meu pai, quer dizer que eu amo todo mundo. Ai, Ludmila, está ótima. Então, pessoal, eu conversei aqui com a Ludmila Rosa. Ludmila, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns pelo filme e parabéns pelo campeão que está vindo. Próximo trabalho, o trabalho de par. Está ótimo, então. Obrigado. Obrigada a você. Um prazer. 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 A CIDADE NO BRASIL